A CIDADE NO BRASIL 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 O MEU GRANDE AMOR Oh, aleluia Oh, aleluia Eu posso ver A face de Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Eu posso ver A face de Deus A face de Deus Eu vejo Eu vejo A face de Deus Eu vejo Eu vejo Eu vejo A face de Deus A face de Deus